A lista do que é bom ter um par é bem grande, mas tem algo que pode ficar de fora. O celular. Ter dois celulares é como ter duas carteiras, despertadores, chefes. Deixe a vida com dois celulares pra trás. Conheça o primeiro smartphone premium dual chip da Samsung, com multiscreen, câmera de 8 megapixels e uma tela de 5 polegadas. Samsung Galaxy Grandos. Sua vida inteira cabe aqui.